Parabenizar e agradecer muito a você, Erisson, e toda a sua equipe, né, que eu sei que a gente não anda sozinho, por você ter vindo trazer a sua palavra, o seu testemunho, o seu exemplo de vida, dos nossos amados alunos aqui do Colégio Tiago Terra. A gente sabe como é difícil no dia a dia as pessoas disporem do seu tempo e do seu amor às pessoas que precisam ouvir. Todos nós precisamos, mas muito obrigada. A sua palestra foi muito edificante. Eu espero que os alunos tenham, assim, realmente escutado e tocado no fundo do coração a sua história de superação. E parabéns, viu? Parabéns por você ter superado todos os obstáculos. Parabéns por você ter essa dedicação de levar a palavra, não só a tua palavra de superação, mas a palavra de Deus, que é o mais importante na nossa vida. Muito obrigada.